Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui com essa camisa cinza combinando com o meu cabelo prateado aqui para chamar um pouco mais a atenção. E hoje eu vou falar para vocês o segredo de como ter aulas com o melhor professor de violino do mundo. Eu conheço o cara. Para mim, o melhor professor de violino do mundo sou eu. Para você que está me assistindo, o melhor professor de violino do mundo é você. Sentiu que hoje o papo é filosófico. Então, hoje não é aquela coisa simples. Hoje eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Aliás, bastante. Qual que é a questão aqui? Ninguém ensina nada para ninguém. Eu não consigo ensinar uma coisa para você, fazer o seu corpo aprender. O que eu consigo é mostrar alguma coisa. Eu consigo mostrar, por exemplo, o ponto que você acha de equilíbrio, como achar realmente, deixar num dedo só aqui, colocar esse dedo e fazer isso. Isso eu consigo fazer. Eu consigo mostrar para você. Agora, a parte de ensinar mesmo, quem vai fazer é você. Você tem que ensinar o seu corpo. Então, a gente tem uma dualidade aqui, que a gente não é um ser só, nós somos dois. Porque você já percebeu que você chega e fala, nossa, eu estou pensando demais, deixa eu fazer, para de pensar, para de pensar, para de pensar. Com quem você está falando? Tem um outro eu, sabe? Tem um eu que comanda teu coração, que comanda teus órgãos internos, que faz isso. E tem você que se fala, ah, eu quero pegar esse copo. Então, o que eu quero ensinar para vocês é como vocês se tornarem esse melhor professor do mundo. Porque é vocês, eventualmente, que vão conseguir se ensinar. Qual que é a melhor forma de aprender? É ensinar. Quando eu falo, estou dando esse exemplo no primeiro vídeo do Dunes lá. Quando eu falo, ó, o equilíbrio do arco, como a gente vai achar como segurar o arco. Você tem que ter esse balanço. Está vendo? O arco aqui tem praticamente peso zero. Eu não estou fazendo força nenhuma. Aí eu coloco esse segundo dedo aqui e deixo os outros caírem. Uma vez que vocês viram essa minha explicação, eu quero que vocês desenvolvam a habilidade de explicar para alguém. Então, pega e imagina um ser. Tem gente que usa um patinho de borracha. Imagina que você está explicando para um patinho de borracha. Ou para um cachorro. Ou para um amigo invisível. Ou para você. Imagina que você está sentado. E você fala assim, Paulo, pega o arco e faça isso daqui. Nesse momento que você está fazendo isso daqui, você vai realmente começar a pensar, peraí, mas onde que eu vou? Colocar. Qual que é a sensação que eu estou tendo? Aí você relaxa o polegar, você tensiona ele e fala, ó, essa é a sensação. Coloque esse dedo. Não, não, mas sem virar o arco. Coloca o dedo aqui, sente-lhe peso zero. Deixa os outros caírem. Eles vão cair como? Abertos, naturalmente. Naturalmente. Deixa eu cair naturalmente. Deixa eu sentir. Ficou assim, ficou assim. Como que está? Não, natural. Aí você vai caminhando. Aí você vai sentindo. E você está falando isso? E você está sentindo isso? É importante verbalizar. É importante você fazer isso daqui. Porque enquanto você está assistindo a minha aula, você está assim, não está dando muito certo. Está vendo que você não... Aquilo que eu sempre falo, de a gente pegar a informação, filtrar e deixar a parte importante mesmo, deixar a água sair, deixar a essência dentro de você. Então, você fala, não, é isso daqui. Aí o professor falou que tem que equilibrar com o polegar e o mínimo aqui. Peraí. Ó, você tem que equilibrar com o polegar e o mínimo. Está vendo como eu estou fazendo? Quando você começa a mostrar isso para o aluno, que o aluno é você, você começa a realmente entender. Eu vou dizer, eu aprendi tanto nesses seis, sete últimos meses, que eu fiz todo esse trabalho do Dunes e antes de eu gravar, eu pegava realmente o livro e falava assim, bom, eu vou explicar como fazer isso daqui, como colocar o dedo. Peraí, o dedo tem que ser mais aqui, tá? Eu poderia fazer automaticamente, mas eu precisava explicar para você. Então, eu falava, não, peraí, coloca o dedo, o dedo tem que ser curvado. O Dunes falou que o dedo tem que ser curvado. Curva o dedo. Percebe? Só de você fazer isso daqui, você começa a prestar. Então, eu aprendi muito gravando esses vídeos do Dunes para vocês. E eu aprendi muito com a ajuda de vocês nos vídeos que vocês me enviaram. Porque quando eu via alguma coisa que vocês faziam, eu falava, nossa, olha, peraí, deixa eu ver como que eu consigo explicar. Então, tanta gente mandando vídeo. Eu falava, não, tem que ser mais redondo. E quando você explica o mais redondo, você começa a fazer, você começa a se olhar no espelho, e você fala, ó, aí a afinação, você pensa na afinação, você olha o vibrato, você fala, o vibrato vem aqui do pulso, vibrato vem do pulso, vibrato vem do pulso, se ele vem do pulso, o antebraço vai ficar fixo. Você entendeu? O antebraço fixo, deixa eu ver, e você começa a desenvolver isso dentro de você. Então, quando um professor chega para você, fala, não, relaxa mais o braço, não, levanta mais aqui, não, aperta menos, na verdade, é uma informação jogada, sim, mas quem vai pegar essa informação, e vai realmente transformá-la em ouro, é você. Você vai pegar, e você vai olhar no espelho, e você vai falar, ah, meu professor mandou relaxar mais a mão. Aí você fala com você mesmo, ó, relaxa mais a mão, sente, como que você vai relaxar mais a mão? Sente a flexibilidade, o que é um sinônimo de relaxamento? Essa flexibilidade, nada duro, parado, sim, travado, movimentos bruscos, tudo isso daqui. Isso se aplica a tudo. Vocês viram meus vídeos do ralejo de escalas, vocês viram tudo, todos os métodos de dunes, isso daqui que você vai fazer. O que que eu tenho que prestar atenção? Você tem que relaxar, ensina para você mesmo, fala para você como é esse exercício, você aprendeu esse exercício. aí você vai, faz tudo, meio desafinado, meio errado, não, falou, calma, segundo eu, presta atenção, a mão tem que estar aqui, na mudança de posição, o pulso tem que estar solto, e aí você começa a sentir o seu pulso, e nisso você está ensinando o seu eu inconsciente, porque é tudo inconsciente que você vai fazer, em tocar violino, você tem esse comando que você dá na fase inicial do aprendizado, mas o Heifetz lá está tocando o concerto, ele não está relaxando o pulso, e para cá, não, ele só está pensando, ah, essa música, ela significa isso daqui, agora eu estou sentindo isso, e é isso que você quer, mas numa fase inicial, você tem um movimento consciente, e depois você não, eu não estou pensando em tudo, eu estou pensando em uma, então você vai explicar esse movimento, a pressão do pulso, estão entendendo? E esse é o melhor professor do mundo, e ele vai te dar aula de graça, ele vai estar disponível, porque o interesse é dele a te ensinar também, ele tem muito interesse em te ensinar, então, se vocês realmente acreditarem que vocês são responsáveis pelo seu aprendizado, vocês vão ver que, vocês vão progredir muito, ao invés de assistir os meus vídeos, ou os vídeos de qualquer outra pessoa que tem vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, ou o próprio professor ao vivo que te fala uma coisa, você tem que entender que o aprendizado não terminou lá, no momento que ele falou, puxa o arco mais rápido, não, ele começou lá, ele te passou, ele te mostrou isso, ele te mostrou essa informação, aí você fala, ah, legal, deixa eu agora ensinar meu corpo, tem um livro de um baixista, fantástico, de jazz, talvez o melhor do mundo, que é o Wooten, e ele escreveu um livro e ele fala exatamente isso, ele conta uma história meio romantizada assim, meio alegórica, de um espírito que vem falar com ele, e esse espírito é ele mais velho, falando com ele mais jovem, falando, olha, eu não posso te ensinar nada, mas eu posso te mostrar coisas, então, você vai aprender agora a tirar coisas de vídeos, do Heifetz, do Extra, você vai ver aquela informação, você vai, deixa eu explicar, como que o Heifetz faz aquilo, você vai olhar, e você vai começar a explicar, ó, puxa o arco assim, segura mais assim, faz o vibrato aqui, faz essa expressão do rosto, experimenta fazer essa expressão, e tentar fazer isso, entenderam? Boa sorte, com aulas com o melhor professor de violino do mundo, comentem aqui depois, se vocês sentiram alguma diferença, se vocês perceberam, um salto na qualidade do aprendizado, um abraço, um ótimo fim de semana para vocês. o arranjo com o espébamento, até o pedaço, que tem a Award тр пожar, e a teração é para o Facebook, e aí, Obrigado.